Boa tarde Dani, boa tarde Diogo, estamos aqui para oficializar a contratação do Diogo Leitão para esta época na Liga 3. Dani, já sabemos da qualidade do Diogo Leitão, mas o porquê da contratação e se foram difíceis as negociações para o Diogo vir representar o Atlético. Boa tarde. Sim, foi um processo que morou mais do que o normal. O Diogo estava em colado a um outro clube, tivemos que ter negociações com o clube de origem dele e posteriormente é que passámos a negociar com o Diogo. Não foi fácil, porque o Diogo era um jogador que tinha muito marcado, mas a partir do momento em que as coisas com o clube dele ficaram acertadas, tornou-se mais simples, porque o Diogo desde a primeira hora que manifestou interesse em vir para o clube e está aqui porque claramente deu prioridade em vir representar o Atlético de Portugal e nós estamos muito satisfeitos por ter um jogador com esta qualidade. Diogo, bem-vindo à família Atlético. Os sócios já te conhecem, mas o que eu peço aí para os jogadores é que façam uma pequena apresentação da parte do currículo para dar a conhecer aos nossos sócios e adeptos as passagens por onde já estiveste no futebol. Boa tarde. Estive no... Comecei no Leixões, depois passei pelo Estrela da Amadora, depois também estive no Vitória de Setúbal e a época passada estive no Leiria. Diogo, o porquê que tens aceito o projeto Atlético na Liga 3? Porquê? Porque tanto no ano de Estrela como no ano do Leiria foi para projetos em que conseguimos subir e havia potencial neste projeto para isso. Inicialmente vai ser o objetivo ficar nos quatro primeiros e depois na fase final, que é uma fase final diferente dos outros anos, vamos fazer o melhor possível e tentar levar o Atlético a sua. Obrigado, Diogo. Boa sorte para a etude escrutiva. Nali, obrigado mais uma vez. Obrigado. 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 Obrigado.